E ela se recusa a falar. Mas o que poderia ter acontecido? A Jandira já disse que ficou perto dela o tempo todo. Ela estava dormindo. É verdade, Jandira? É, ela dormiu o tempo todo. Ela consegue entender o que nós estamos falando? Claro, perfeitamente. Havia mais alguém em casa? Bem, eu deixei o César aqui quando eu saí. O César? Por acaso ele maltratou a minha filha, Jandira? Não, senhora, ele ficou tentando. Depois ele foi embora, só isso. César seria incapaz de fazer qualquer coisa com Flávia. É ela que não gosta dele. Cismou? Sei lá. Você não saiu mesmo daqui do quarto? Não, senhora. Eu dei o remédio pra ela e não saí daqui. Meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Agora nada. Ela tem que ficar em observação. Ela está muito abalada, coitadinha. Mas ela está consciente, viu? Quem sabe amanhã ela esclarece alguma coisa. É isso que ela queria. Um pretexto pra chamar atenção. Só pra gente ficar assim, nervosa, preocupada, desesperada. Cala essa boca, cala essa boca, porque a tua filha está doente. Ela está entendendo o que você está dizendo. Calma, calma, calma. Vamos deixar a Flávia descansar. Vambora. Vamos. Vem. Jandira, você fica com ela, tá? Perdão, minha menina. Eu errei. Eu estou com medo, com muito medo. Me perdoa. Perdão. Bom dia, Madeline. Bom dia, Vitória. Caio e Fernanda estão no iate em alto mar, sem orientação. Estão perdidos. Meu Deus, como é que vai acontecer isso? Eu já mandei umas lanches andarem lá atrás deles por socorro. Não se aflija, não se aflija, não se aflija. Meu Deus. Meu Deus, eu não quero morrer aqui, não, cara. Eu não vou morrer aqui, não. Eu não vou morrer nessa loucura, não. Acorda, seu fraco, covarde. Eu sempre sonho, você irá assim, eu perdoa. Acorda, acorda, pelo amor de Deus. Acorda, me tira daqui. O que é que é, malandro? Hora do batente, ué. Vai ficar aí de broxa na mão, feito noivo e bolo de casamento? Tá na roda, é. Levantei uns 5 da manhã pra dar a primeira mão. Aí, cumpade. Sabe quem anda doidinha, derrotando por tudo? A vilvona nega. Abaixa, pô. Aí, olha aí. Eu não disse? Tá aqui. Alô. O que é que é? Tudo bom? Vem, no cantinho. Trabalhou, hein? Tá bonito, né? Sujou, hein? Vai deixar que eu te espero lá. Tá, tá legal. Tchau, meu amigo. Por isso que ele não tá zangado comigo, né? Não zangado, nada. Ele é assim mesmo, é cheio de história. Não é não, Fadi? Tô. Não se liga ou não, tá? Tudo bem. Vai ser meu padrinho de casamento, aí. Eu vim te chamar pra gente ir lá no padre, marcar a data. Ah, tá legal. Deixa que na hora do almoço, eu venho pra cá, a gente vai lá, tá bom? Tá bom. A gente combina isso direitinho. Você faz um favor, tô com umas roupas que eu já trouxe pra cá. Você dá uma arrumaçãozinha aí pra mim? Tá. Tem umas roupas lá no meu quarto. Pode deixar, eu dou uma mão pra ela. Vai, né? Vai logo, essa pia tá entupida aí. Daqui a pouco vai entornar tudo. Vai, mano. Eu falo, depois que a gente arruma isso aí. Que? Tá gostando? Tá lindo. Azul, ficou legal essa cor. Tá suja daquele jeito, né? Tudo bem, vai, deixa eu... Tem um jeito, eu tenho que ir embora, que eu tô apressadinho. Tchau. Bom trabalho. Tá? Cuidado aí. Tá? Não encoste nada não, que eu tô aqui. Não tinta fresca na parte. Vai deixar. Tá esquisito ele, né? Imagina, Cris, apressado. O que o Miro tem quadro a mim, hein, família? Você vai roubar o melhor amigo dele. Daqui pra frente, as coisas agora vão mudar todas. Cris não vai mais poder ajudar ele com o golpe do herói. Golpe do herói? O que é isso? Não vai me dizer que você não sabe. O que é isso, Simone? Imagina, onde é que você pensa que o seu noivo arranjou a grana para os preparativos do casamento? Com o golpe do herói. Amém? Amém, eu não sei de nada disso. Fala logo. O que é? Ai, meu Deus. É um assalto às aversas. Ele e o Miro infetam que dois bandidos assaltem um cara rico. O cara fica agradecido. E com o susto que levou, minha filha, é capaz de entregar a camisa do corpo para os dois. Isso é ele, né? O que faz isso?